E aí galera, beleza pra vocês em mais um react ao vivo Esse react aqui é de um rap que saiu recentemente no canal do Oi Steve, ok? Vamos aí que é o rap Mascaras, ok? E tem um feat aí com o Delfos nesse rap, ok? E como eu falei, estamos ao vivo, ou seja, tem a galerinha do chat aqui ó E também está assistindo, né? Esse react ao vivo vai dar também a opinião deles aí do que eles acharam depois no final desse rap aqui do Steve Mascaras, ok? E se você está vendo o gravado e quer participar dessas reações ao vivo, geralmente é na parte da tarde que eu faço Só você ficar ligado aí no canal, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui pra telinha e vamos ver então esse rap do Steve Mascaras, ok? E falando aí, tem dois animes aí nesse rap que ele está falando no Mascaras O Ore Gairo, que eu não conheço, eu não assisti esse anime, ok? Acho que eu já reagi, mas faz muito tempo algum rap dele, desse anime Que era a época que eu pegava todos os comentários, nem via nada e vou embora E o Jitsu assisti recentemente, beleza? Então vamos lá, o título do vídeo é Mascaras, Ore Gairo, Jiu Jitsu ou Steve Fit Telfos Então vamos lá, vamos reagir, play! Opa, a meta de likes é 2.500 likes, mano Então já vai deixando o gostei no começo do vídeo Já está com quase 3.000, fica tranquilo, fica tranquilo Já está com quase 3.000 Olha lá, olha, descreta o Discord O link do servidor vai estar na descrição Passem lá e é isso, vamos pro som Tem Discord, tem Discord deles Quantas mascaras usei Quantas tomei, quantas fiz Com minhas mãos eu moldei As grades que prendei Sorriso, falsidade O remorso, verdade Gentil, mentira E a mentira, bondade Esse que o vicioso criado inicia e repete ao dobrar de um sino Indiferença é vacina contra a doença do próprio instinto O instinto que busca luxúria é visível Mesmo tornando-se efêmera O olhado humano é tão seco Não passar de jogo de aparências O foco sendo a permanência da imagem criada Caralho, velho, que letra, mano Que letra, mano Na janela percebo os olhares enquanto estou preso em correntes que eu mesmo criei Na porta ecoam barulhos e gritos daqueles que fingem deconexão Semblante tão pálido como minha alma, mas não por tristeza, mas aceitação Fim justificar o meio, a definição de correto eles não percebiam Esqueceram que nunca me deveram nada Apenas palavras vazias O que eu me odeio Ou será que as palavras também serão falsificadas? A chave quebrei A porta eu trantei para que coloquei suas máscaras Não passo de atores na peça São de sangro clamando-se por que agonista Estou de facetas desta sociedade Mas as costinhas se abriram O ser humano é feito de faces trocadas de acordo com o seu dia a dia Seja a face da felicidade ou do ódio Todas são sempre mentiras A visão distorcida é castelo em volta do meu coração que se pôs Nossa, o Delfos também, mano Meu Deus, velho Mano, o flow desse rap aqui com esses dois está insano Sem palavras já, mano Nada, sorrisos não aquece Esquece, uso pra seguir Os cílios contra a mão Minhas mãos alcançam o que sempre quis As máscaras que temos são nossa essência inteira As máscaras da insegurança e do medo Nunca foram belas, mas sempre foram verdadeiras A escolha que tem a fissura Te manda como uma justão da bondade e do mal Ter odiado o que todos evitam Mas algo em tempo será algo real Eu não sei, estou meio que acusado por uma beleza e miagem Palavras são híbridos, ódio e amor Existindo distintos apenas em sua quantidade A mente humana foi adaptada pra que não sejamos metade Encheu o prazer de usar as palavras pra termos superioridade Meu Deus, meu Deus, meu Deus doce desse sentimento que estão me custando Pela visão de cortar-nos aos outros, só para assisti-los sangrando Por minhas verdades não ser escondidas nem quando eu estou mentindo Sorriram enquanto cuidavam da rosa e no fundo o diabo só porque era espinho No quadro escuro e as portas trancadas, os gritos cessaram A perfeição que depende da concepção de alguém solitário Estava pronto de novo, não posso atender Minha mostra estática São os meus sentimentos que estão me chamando de hora de voltar Minha diferença me faz entre as pegadas Reflete o que sentem mais Eu já não sinto nada Sorrisos não aquecem, esquecem e usam pra seguir Nos siglos contra a mão, minhas mãos alcançam o que sempre quis Vamos lá então Esse rap do Steve ficou muito foda Mano, Steve, parabéns Que rap da hora Apesar de não ter assistido o Oregario Pra ter uma noção maior Mas dá pra compreender um pouco sobre o rap Ficou muito foda mesmo A letra que você fez O flow O flow desses dois foi insano Principalmente do Steve Começando daquela forma mais calma A palha depois indo por uma forma agressiva Ficou muito insano mesmo E essa coisa dele falando sobre A letra basicamente Bem resumido Falando sobre as máscaras que as pessoas usam As suas identidades verdadeiras Do que elas realmente falam uma coisa Mas são outras por trás de tudo Tá ligado? Tem uma máscara Tá ligado? Ficou muito foda Sério, mano Dentro de outras coisas do rap Ficou insano, mano E a letra Ficou muito foda A forma que foi descrito esse rap Ficou muito bom mesmo, velho Curti pra caramba, mano Steve sempre manda bem, né, velho Ficou foda demais Então vamos ver, galera do chat O que vocês tem pra falar aí, mano? Fala aí, mano Fala aí, dêem a opinião de vocês aí Vocês que estão aí no chat Dêem a opinião de vocês aí Podem Podem falar Vamos lá, vamos lá Kratos Letra pesada demais Também teve aqui a Safira Game O louco A letra muito viciante Bem escrita Não conheci o anime Mas agora tô querendo assistir O flow tá foda Só tenho que dizer parabéns pra ele Ele mandou muito bem O flow tava muito insano Ficou muito foda Slacks Games Muito foda a letra E o melódico Esse rap ficou monstro Vamos lá O Yaku Raps aí O que falar do rap O Steve sempre consegue fazer letras complexas Isso é verdade E maravilhosas Para isso Ele é o meu rapper favorito E inspiração Quanto ao Telfo Todo mundo já sabe Que ele canta bem demais Sim, mano Ele se encaixou bem Junto ali com o Steve Nesse rap, velho Yaku Raps de novo falando Essa mudança do calmo Progressivo que o Steve faz É o que eu mais gosto Nos raps dele É muito irado Le Rapper Topperson Zika Crazy falando de novo aí Esses dois são Outros níveis Outros níveis Sei lá Como a gente pode dizer melhor Mas é isso aí Vamos mudar aqui pra telinha Então é isso aí galera Eu espero que vocês tenham curtido A minha reação E se vocês curtiram Deixa seu like aí Beleza Se inscreva aqui embaixo No canal Se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts Ok E também segue nas redes sociais Facebook e Twitter Eu sempre notifico Quando tem vídeo novo Live A gente vê se você fica Por dentro aí do canal Beleza Então é isso aí galera Valeu, falou E até o próximo react Tchau, vivo Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho